Música Incrível como eles sabem tudo Alô, é do Tchan? Fique pra mim a cobrar 3, 3, 4, 1, 4, 1, 1 Pega no compasso Pega no compasso dessa menina Eu sei que é o seu dom Eu sei que é o seu vacina Cheguei lá Aqui, coreografia Coreografia, aqui, 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 aqui Alô, alô Alô, é do Tchan? Se joga, se joga Alô, é do Tchan? Alô, é do Tchan? Alô, é do Tchan? Meu compadre, o Ongito Alô, é do Tchan? Pensa comigo, Garcia Diz que é pra turma do bicho da cara Penta pra poder me ajudar Em um concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha Tchan? Tinha mariana americana e caminhana Gente de todo lugar Mas a gatinha escurida era Checa, tô só pega pra samba Oh, pega, checa, leva, checa, bota, checa, põe a checa Pra samba Oh, pega, checa, solta, checa, leva, checa, põe a checa Cheguei no macaco Cheguei no macaco Cheguei no macaco Arrepitei Jump, jump Que que é isso? Terceira geração, terceira geração Preocupado, hein? Isso é comigo, Garcia Escreva a turma do bicho da carapenta Pra poder me ajudar E o povo subindo da roda de samba O meu tia Tinha parede, uma velha que ele tá ligando A gente de todo lugar Olha que a tia escurida era tchaca Tão só pra cá pra samba Pega tchaca, leva tchaca Bota tchaca, põe a tchaca Vem sambar É isso, fendente Chega, chega, chega Todo mundo sambando, sambando Vem sambar Bota rata Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Vem sambar Boa porrada É? Tira a cadeira E abre a conta, menina Que é a conta de samba Tira a cadeira E abre a conta, menina E vai descer no pai Se remexer no pai Agora sobe e vai Se requebrando, mãe Agora desce e vai Se remexer no pai Agora desce e vai Se requebrando, mãe Essa menina não é capaz De botar o pião pra roda Essa menina não é capaz De botar o pião E vai descer no pai Se remexer no pai Agora desce e vai Se requebrando, mãe Agora sobe e vai Se remexer no pai Eu quero rir Agora desce e vai Se requebrando, mãe Oh meu Deus Que delícia É só É só O Cid caiu É só O Cid caiu Eu não vou sou de salvador Eu não vou sou de salvador Eu não vou sou de salvador Pra querer Eu não vou sou de salvador Eu não vou sou de salvador Bote a mão na cabeça É só mexer A mão na cinturinha É só mexer A mão na cabecinha É só mexer A mão na cinturinha É só mexer Eu quero ouvir só vocês, só vocês Ó Coisa gostosa É só você Eu não posse de Salvador Eu não puse de Salvador Viva! Eu não puse de Salvador Eu não puse de Salvador Sente O Cinti desmaiou, foi Vamos alançar, minha gente Vá, farral É, é O Cinti foi no ar E olha o dia que já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Olha o dia que já chegou Levantando o seu astral Cheira Olha o dia que já chegou Alô, Lourinha, Alourinha Fazer sabe mexer Moreninha, moreninha Fazer sabe mexer Põe, 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 me fazendo enlouquecer 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 Poupinho para frente P feminina, Irritinho, põe, põe, me fazendo enlouquecer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Põe, 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 me fazendo enlouquecer Joga a mãozinha pra cima, macaco E pra você que banho Que energia é essa, papai? Pra você que banho Só não pode ser de mim Pra você que banho E o gritinho da galera E a torcida do Maia E pra você que banho Pra você que banho Pra você que banho Pra você que banho E o gritinho da galera E a dorinha, oh dorinha Você sabe vencer Você sabe vencer Põe e põe, quebra, quebra tudo Põe, põe, põe Nossa, que eu trouxe Põe, põe, põe Oi, Cadu, eu Cadu, eu Eu Cadu, eu A Dolorinha, a Dolorinha Você sabe mexer Porra, moleque Você sabe mexer Põe, põe, põe Epa, epa Põe, põe, põe No prazo do que você Olha no põe, põe, põe Me faz entender porque Põe, põe, põe E pra você que põe o ar 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 E o gritinho das meninas Oh, delícia E o grito dos homens Sim, papá Pra você que põe o ar Pra você que põe o ar Pra você que põe o ar Pra você que põe o ser C, c, c Pra você que põe o ser C, c, c A Dolorinha, a Dolorinha Você sabe mexer Marequinhas e negonas Você sabe mexer Põe, põe, põe Vai, jogou Põe, põe, põe Põe, põe, põe E pra você que põe o ar E pra você que põe o ar E pra você que põe o ar É isso Tchere, 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 tchere Põe, põe, põe Eita, nóis! Calma, calma, calma. Menina linda! Está chegando a hora. No cabelinho. Mão no queixinho. Mão no umbiguinho. Desce. Gente, que é isso? Pegando o meu compasso com a tia do Brasil. Menina linda! Não vai embora. Está seco e une. E você vai ter que pegar. No cabelinho. Mão no queixinho. Mão no umbiguinho. E desce, desce, enrevesse sem parar. No cabelinho. Mão no queixinho. Mão no umbiguinho. E desce, desce, enrevesse sem parar. E pega, pega. E une. Continue pegando, viu? E já pegou no cabelinho. E já pegou no tarizinho. E já pegou na barriguinha. E já pegou na cinturinha. Agora sim, agora sim. Agora pare. E pegue o chint. Agora desce. Agora pare. E pegue no popô. Agora desce. E pegue no popô. 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 Sim. Se o verão chegou. Chame minha irmã aí. Que sono pega, pega amor. Minha irmã. Se o verão chegou É só alegria Só alegria E só no pega-pega, amor E no compasso da Bahia Pegue, pegue, pegue ordinário Continue pegando, viu? Pegue, 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 pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue, pegue E já pegou no cabelinho E já pegou no narizinho E já pegou na barriguinha E já pegou na cinturinha Agora sim, agora sim Agora pare Pegue, 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 pegue Agora desce Pegue, pegue, pegue Agora pare Pegue, pegue O cinturinha Agora desce Pegue, pegue, pegue Sério! Pegue, pegue Pegue, pegue Shit babara! Vítima Oh yeah! Obrigado.